O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é investigado por corrupção ao mesmo tempo em que enfrenta uma crise por não ter entregado a maioria dos hospitais de campanha prometidos na luta contra a Covid-19. Nessa semana, a crise política no estado se agravou. As imagens mostram Wilson Witzel isolado enquanto investigadores vasculhavam sua residência oficial, o Palácio Laranjeiras. A operação placebo apura o suposto envolvimento do governador e da primeira-dama com empresários suspeitos de se beneficiarem de contratos na área da saúde. O esquema teria começado em agosto, quando o escritório de advocacia da primeira-dama e um grupo de empresas de saúde fornecedoras do estado firmaram um acordo de prestação de serviços jurídicos. Este documento, divulgado pela revista Veja, mostra que em oito meses o escritório de Helena Witzel recebeu da DEPAD Serviços Diagnósticos R$ 120 mil, divididos em oito parcelas de R$ 15 mil. Um mês depois, ela e o marido mudaram o regime de casamento para a Comunhão Universal de Bens. O patrimônio do casal se tornou um só. Para os investigadores, o contrato é um vínculo suspeito entre o casal e as empresas ligadas ao empresário Mário Peixoto, preso em uma das operações que apuram os desvios. A primeira-dama afirma que recebeu por serviços contratados e que foram prestados e declarados. Vou apresentar tudo o que for necessário para esclarecer, para acabar com esse circo que está sendo feito em relação ao estado do Rio de Janeiro. A democracia vai vencer. As investigações também se estendem ao contrato para construção e gestão de sete hospitais de campanha no Rio. A organização social IABAS iria receber o valor de R$ 836 milhões. Destes, R$ 256 milhões já teriam sido pagos. Até agora, dos sete hospitais, apenas dois foram entregues. O do Maracanã e o de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, inaugurado na sexta, ainda sem pacientes. O contrato é alvo de suspeitas de corrupção. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu todos os pagamentos para a organização social. Com a análise dos celulares, computadores e documentos apreendidos, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República querem saber se o governador e a primeira-dama do estado sabiam ou até faziam parte do esquema milionário de desvio de dinheiro público que seria investido no combate ao coronavírus no Rio. Nesta semana, três novos pedidos de impeachment do governador foram protocolados na Assembleia Legislativa do Rio. Um deles, do deputado estadual Chicão Bulhões. No mundo ideal, a gente gostaria de ver a União, no mundo ideal a gente gostaria de ver o Rio de Janeiro funcionando, a gente gostaria de ver as autoridades com compromisso com a população em salvar vidas. E o que a gente viu, infelizmente, até aqui, foi um compromisso maior com organizações estranhas, com pessoas que foram presas e com indícios muito graves, volto a dizer, de que o governador e a alta cúpula do governo tenham agido, sim, em crime de responsabilidade, sem ética e sem a probidade administrativa que é esperada do gestor público.